Normalmente a crise é percebida no financeiro, devido às rotinas do dia a dia, o não conseguir pagar as contas do dia a dia, aquele sentimento de vender, vender, vender e nunca ter o dinheiro no caixa, um alto índice de rotatividade dos colaboradores, uma baixa produtividade, são sinais que a empresa pode estar em crise. Mas isso também é consequência de outras atividades anteriores da empresa. Mas somente através de um diagnóstico que é possível afirmar se a empresa está em crise ou não. Na Horus nós iniciamos com um diagnóstico muito profundo, obviamente passando pela área financeira, entendendo o grau de endividamento da empresa, como essa dívida está alocada no fluxo futuro do caixa, mas também é muito importante entender da operação da empresa, como são os seus processos operacionais, como são as suas rotinas, como é feita a gestão de custo, como é feita a gestão de estoque, como a empresa precifica os seus serviços ou os seus produtos que ela comercializa, mas também é muito importante entender a cultura organizacional que está alocada lá na empresa. Após esse diagnóstico, a gente vai conseguir identificar e demonstrar se a empresa está em crise ou não, e estando em crise, o grau dessa crise. Legenda Adriana Zanotto